Eu joguei o jogo, achei o jogo muito bem feito. Claro, os gráficos são humildes, mas eu acho que seria um negócio bem interessante para você. Seria uma outra forma de jogar o Resident Evil clássico. É uma boa sim. Então eu colocaria esse, o Crossfire que eu vou rejogar. Aqui ó, dá uma olhada na página do jogo. E é português, ele foi feito por brasileiros. É 100% em português. Outra coisa boa. Unshake. Pô, bem da hora esse save. Achei interessante. Gostei. Opa! Sabe o que é mais interessante? Hum. Vocês estão ao vivo já. Porra, eu tava falando isso tudo ao vivo? Ah, então tchau. Eu falei isso tudo ao vivo? Só o finalzinho. Ah, tá. Então tchau. Não, fica aí, caralho. E aí, Victor, salve pra você, mano. Vamos lá. Não, vamos não. Vamos com tudo, então. Continuar essa maratona. Pera aí, eu não mudei o nome. Eu não mudei porra nenhuma, véi. A buceta arrombada, véi. Não mudei nada. O que você tá fazendo, pô, mano? Eu tô comendo. Eu não mudei o nome da live, eu sou um idiota. Pera aí, maratona. Ah, que legal. Esse Sonic aqui de Master System, não sabia que era tão diferente, tão evoluído assim. Que o Sonic usava armas. Nossa, o Sonic cresceu, né? Pois é. O espelotador caiu, ele tá sofrendo de calvície? Não, caiu. Ele tá meio puto aí, ó. Para! Tô configurando. Gavis, isso é uma versão da Scrappy Brain, ou o que é isso aí? Que versão da Scrappy Brain? Mano, vai tomar no cu, pô. Não, vai dar o Sonic de Master System, é. Eu tô mudando! Porra! Pronto, dá uma F5 nessa desgraça que já atualizou essa porra aqui. Em uma hora, só de raiva, não vou dar F5 agora. Vou ver o Sonic D&D Rock de Master System. Mama, puma. Galera, podem dar uma F5 que já vai atualizar o nome e o título da live aí. Essa aqui é Maratona Resident Evil, não é Sonic não, tá? Desculpa. Eu não resisti a fazer isso aqui, ó. Olha aí, eu no Discord. Eu tô tomando o cu, puma. Bom, vamos... Olha lá, mano, olha o Sonic, ele ficou grande mesmo, hein. Pois é. Ficou grande igual meu cinto. Bom, então começamos aqui. Eu já comecei descendo nessa escada, puma. Mas você desceu dando Spin Dash, ou você desceu de forma normal? Não, é que assim, Janjão, ele vai descer e pegar uma esmeralda, né? Se ele pegar todas as esmeraldas, ele enfrenta o chefe dando um raiozinho, velho. Entendi. Eu mato vocês agora ou depois? É o que tá escrito, ué. Calma, demora um pouco pra atualizar, caralho. Sonic, Dead, Hog, Master Series. Vamos zerar esse clássico, tá aqui, jogando. Sonic, Dead, Hog, Games Classic Resident Evil. Ó. Muito bom, hein. Uma massa não quer, né, puma? Lá baixo. Depende, se tiver no nome do jogo. Pera, deixa eu fazer uma coisa... Aí, gente, isso aí é uma hack de Sonic, onde você joga com o Chris, viu? Cala a boca, pô. Deixa eu fazer uma coisa, espero que não traga. Vocês vão ver um react de um react, mano. Calma aí, cadê? Quero só ver isso. Calma aí. Ô, Júlio, você sabia que o Sonic agora tem insetos de vida? Tem o quê? Cala a boca, pô. Porra, que arraio, velho. Vai tomando um coi, esqueci, caceta. Pois é, eu pensava que o Sonic era um jogo infantil. Ficar envenenado num jogo infantil é um troço não muito legal, né? Pô, mas eu vou... Eu não vou te poder. Ó. Para de rir, pô, mô. Cacete do caralho. Para de... Ó, galera, é... Tô abrindo isso rapidinho pra avisar que eu estou em live na Twitch agora com o Puma e com o Janjão. Eles estão aqui comigo na calma. Jogando o Sonic. Jogando o Sonic. Não é Sonic, não. Cala a boca. É Resident Evil. Ó, tá jogando... Cês tão me atrapalhando, cês tão me fudendo, velho. Cês tão me fudendo de todas as formas possíveis, ok? Eu vou cuspir a minha Esfira. Eu vou cuspir a minha Esfira. Para de cuspir a Esfira. Para de rir de mim. Eu esqueci... Eu esqueci de mudar o título, pô. E daí? Porra. Ó, deixa eu... Eu vou te fuder, pô, mô. É que cês não tão vindo. Eu entendi. Isso é Sonic. Isso é Sonic. É Zerny que virou um manito usando pistola. Vai tomar no cu, ó. Galera. Ó. Para! Oxe, que porra é essa, velho? Que câmera. Tem uma opção nova aqui na tua. Eu não tô achando a live aqui, cacete. Pô, manda... Ah, achei aqui. Para de rir, pô. Ó, galera. Entra nesse link que eu tô mandando agora aqui, ó. Antes que bugue a porra toda. Tá vendo o Sonic? Que live de Sonic? Não, live de maratona Resident Evil, ó. Cola aqui e a gente tá em live agora. Bora, galera. Bora, bora agora. Vai. Nem pensa. Só vai. Falou. Beijo. Tchau. Ah, tô maluco. Foi velocidade e Sonic, hein. Velocidade e Sonic. Pronto. Já abri e fechei uma live com você rindo no meu ouvido, assim, ao que o pessoal ouvir. Vai tomando só. Bora! Bora, pronto. Já chamei a galera pra cá. Eu tô cansado dessa porra aqui. Oi, fala. Se você apertar R1 e botar o munitivo, você dá spin dash. Vou dar spin dash na sua bunda. Ó, spin dash. Ai, ai. Para de rir. Não é Sonic, não. Ah, não. Não é Sonic, não. Não me chupa. Beleza, ó. Eu tô indo certo, pô. Era pra descer, não. Eita, porra. Tem mais um pisão aqui, velho. Ah, é droga de falta de mira automática do caralho. Noob da porra. Ele não teria te chupado se você tivesse com aquele escudinho de fogo. Ai, fui chupado. Que susto. Puta que pariu. Tomei um sustão, velho. Tá eletronicamente trancada, tá aí. O que que eu faço pra... O que? O Camijo já falou. Aperta a x-pro da boboost. O que da boboost, velho? Acho que minha pica, velho. Tô travando um pouco. Pera aí, deixa eu cortar isso aqui. Os bichos de Sonic são animais, então eles realmente estão pelados. Ó, eu não falei nada. Eu tô fudido. Agora você tá vendo que eu tô fudido. Qual é o PSCode, pô? Qual é o PSCode? Fala pra mim qual é o PSCode. Lembra dos disquinhos? Não. Você tem... Não? Você pegou dois discos na mansaia e na caverna. E o terceiro tá aí, inclusive, no laboratório. Ah, sim. É pra isso que serve os discos. Pra você acessar e enfrentar o robotinique. Fuma do céu, sou... Ah! O robotinique platinou o cabelo. Ah, essa é a pegada do zumbi pelado. Ele volta. Esse arrombado de... Nossa. Nossa, achei de zumbi pelado. E... Esse zumbi é um pouco mais forte. É? Uhum. Ele morreu com quatro tiros, essa bicha. Não, os ataques deles são mais fortes. Ah, tá. Então eu tô fudido. Uma agarrada deles vai pro laranja direto, dependendo. Caralho. Peguei uma... Peguei um bagulho aqui, hein. Slides? Claro que eu quero slide. Ai, meu Deus. Socorro. Eu tô morrendo aqui. Pancake Chief. É a Chief? Ô, Jojão. E aí, Chief? Boa noite, minha linda. Beleza? Pior que eu tô vendo a live na janela que não tá atualizado. Eu também. Tá foda, cara. Por quê? Para de rir. Aí, atualizou agora essa porra aí. Não, mas a minha aqui vai continuar assim. Ah, os loots voltaram, pelo menos. Pelo menos os loots voltaram. Ó, galera. Mandem loots aí, hein, velho. Os loots voltaram aqui de boa. Gavis lindês, eu voltei a assistir sua lives agora que tô ali. Valeu, Mayer. Tamo junto, velho. Tá vazia, fila. Manda agora. Vai aparecer agora a promoção do Sonic.ez, velho. Só mandar. Opa, peraí. Será que tem que botar aqui? Nada especial. Não, só uma câmera de respiração aqui. Pô, mas o que eu tenho que fazer com esses slides? Se bem que eu tô pensando, já que ele tem uma pistola, talvez ele não seja o Sonic. Talvez ele seja o Shadow. Ai, fui chupado. Cacete de meu... RACA. Não dá pra matar eles permanentemente, não? Não. Esses daí, não. Corre aqui. É Sonic, pô. Sempre que você sai de uma área e volta, o... O monstro volta. Gavis, cuidado que o stunlock aí é real. Tem que ficar preso. Eu tô indo certo? Eu era pra ir por cima lá na porra do laboratório. Já tô no Danger. Tanto que você é chupado. Tá sua, pô, mano. Tá sua, velho. Culpa a mim o quê, velho? Tá sua, velho. A sala que você tinha que ir tá num corredor de porta dupla. Corredor de porta dupla. Nossa. Meu Deus. Eu só tô vendo um corredor de porta dupla, puma. Ah, é aqui. Ah, sou arrombado. Me chupa. É aquele que ia ficar do lado da escada. Me faz zó, me faz puma. Desgraçado. Eu só digo uma coisa. Concordo com o Zero Jorge. Saudades. Não, só digo uma coisa. Se eu sou o Gabi, se eu sou o Jogunzinho. Saudades vagabunda. Hã? O quê? Oh, tem um telefone aqui. Você vai pegar o MO Disque? Claro que eu vou pegar o MO Disque. Bagulho... Ó, deixa eu ler esse comentário. Bagulho é o seguinte. Se rolar susto, eu vou matar... Ah! Susto! Você fudeu. Otária. Te amo. Eu sou cuzão. Para um cara. Eu li esse comentário de uma forma diferente. Como cê leu? E aí, Vini? Boa noite. E aí, ó. O bagulho é o seguinte. Se rolar susto, eu vou matar um. Tá ligado? É, ela fala bem assim, meu. Tá, tá. É, tipo... Sabe com cheiro. Beleza. O assassino final 2. Você tá seguindo o canal. Valeu pelo follow, meu lindo. Assassino final 2? Para de... Não morei agora, pô. Você acabou de parar dele, não só. Isso é o nome de filme pornô, velho. Filme por... Que filme pornô você viu com o nome de um assassino final 2, seu arrombado? Manda aí, tá? Eu também tô... Eu tô com os peculiares do Puma aí. Manda aí, tá, tá. Manda aí que eu boto aqui. Eu boto aqui pra galera ouvir sua voz. Cadê? 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 Nossa, o Gabi está muito perdido. Lógico, velho. Não sei nem onde eu vou. Tinha essa pôr de laboratório. Tá totalmente... Isso tá todo mundo errado. Isso tá tendo tudo errado. Deu pra ouvir? Deu. Tá vendo? Uma voz de macho do caralho, velho. Pois é. A voz é mais grossa que a que eu fiz, pô. Tem voz mais grossa que a minha. Tem mesmo, velho. Uma voz grossona, velho. Não que seja muito difícil ter uma voz mais grossa que a minha, né? Mas tudo bem. Eu não sou cuspe a espirra com a pessoa. Puma. Quer cusper a espirra? Cuspe. Cuspe bem na minha direção que o cão. Olha o título da live. É... Primeiramente, boa noite. Segundamente, Vasco. E é nóis, Gabs. Te amo. Tem disso aí. Também te amo, Alex. É nóis. Beijo na bunda. Você manda só... Ah! Esqueci do zumbi. Achei que ele ia voltar aqui. Você manda só pro Paulinho. É nóis. Opa. Imagina... Dá mais espirra. Imagina o Janjão Sulista, Gabs. Imagina o Janjão Sulista. E bate, meu consagrado. Peraí. Onde é que surgiu isso? O quê? Consagrado? Não, Janjão Sulista. Ia ser engraçado, velho. Isso. Gasta bala com esse chupeteiro de cu. A porta esquerda... A esquerda da tela aí na escada. Tem que entrar. Mas eu já tô aqui. Tem uma porta aí que tá aberta. Janjão Sulista, melhor. Está eletronicamente trancada. Uma das portas... Tem que criar uns memes do nada que eu não entendo. Porque se não, meu consagrado. Tem uma porta que eu nem vi de tão escura que tá, velho. Parece pintar de preto com uma tinta, velho. Com tinta guache. Tá caído que sai, então, velho. Que, velho. Olha como tá escura essa desgraça, velho. Vai tomar no cu, cara. Opa. Emporrei alguma merda aqui. Já fiz bosta. Se alguém spoiler esse bando... Você tá jogando no emulador? Tô. Ada? Vê se dá pra aumentar a luminosidade no emulador. Nossa, luminosidade. Tem um interruptor pra ligar a luz nessa sala. É que tem muita luminosidade na minha vida. Luminosidade, luz. Aí eu... Não, Janjão. Pera aí, essa Ada é Ada? Uhum. Do Re2. Ada Yang? Ada Wade? Ada Pica? Ada Wong. Ada Wong, é. Ada Wong. Ada Wade. É tipo alma. Esse file te dá duas senhas, né? Um login e uma senha. Só que você precisa da terceira. A terceira tem que fazer aula. Passou word. Segurem a porra do spoiler desse puzzle, vocês do chat. Tá bom, então. John, Ada. Tem esse tempo só que nem lembro direito. É lógico que eu vou apertar a porra do switch, cacete. Ok, tem uma ervinha aqui. Tem essa erva. Eu não tô mais... Opa! Ah, eu nunca nem vi isso aí. Ah, Adão e Eva! É viadão! Gente, agora eu vou lá ver Jojo. Vou lá e ver gente. Vai lá, mano. Beijo, Alexis. Falou. Manda só pro Paulinho. Boa noite, velho. Ah? Que? Entendi. Tá, ok. Eu acho que entendi, Puma. Não, não. Você ainda não achou outra ferramenta dessa sala pra fazer o bagulho. Você quer um vibrador? Pera aí. Não, empurra o restante. Não empurra não. Vou empurrar em alta velocidade pra você ainda. Quer ver? Empurra em alta velocidade pra você. Você vai gostar disso. Ó. Aqui, ó. Ó. Pronto, pega aí essa porra agora. Ah, só pra avisar. A Lumos tá aqui na chamada. Olá, Lumos. Minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Ela não pode falar. Eu não sei se ela tá no chat da live. Se ela... Eu não sei nem se ela tem conta no Twitch. Mas, Lumos, se você não tiver conta no Twitch, faz uma aí pra falar pra gente lá no chat. Essas empurradas rápidas. Lumos, cola aí no chat. Você tá em live agora, minha querida. Tears as Witch. Você viu uma empurrada. Não, não. Isso porque você precisava só dar um empurrão. Você empurrou pro lado do final da sala. É, velho. Opa, peraí. Ficou tudo azul. Uh. Agora, olha o quadro. Eu tô vendo agora. Tree, Apple, Pinto e Woman. Tá. Entendeu como é que tem que fazer? Eu tenho que transar com esse cara do quadro? É só você relacionar os símbolos do file com as letras do quadro. Ah, e você acha a senha. Inclusive, eu despaquei. Tá faltando uma cobra aí. Tá mesmo. Tree, Apple, Man and Woman. Tree, Apple, Man and Woman. Agora, qual que é a porra do file da Aiden agora? Você não tá no jogo errado? Não. Não, tô não. Aida não é do Resident Evil 2? Eu tô ficando louco. É porque a Aida, ela aparece nesse file. Eu tô procurando... Ah, achei aqui. Researcher. Ah tá, não sabia. Desculpa então. Foi ignorância minha. Não, relaxa. Ah, password. Eu ainda não entendi. Eu ainda não entendi isso aqui. Ou eu sou muito burro ou ainda não entendi isso. Ou eu suponho é muito difícil. Pera aí. Ah, calma, calma, calma. Então eu tenho que as suas... Ah, não entendi. Eu não entendi não, Beto. Eu definitivamente não entendi isso. Não, velho. Não faz sentido. Pera aí. M, A... M... Ah, eu não sei. Eu não entendi. Por que você não entendeu? Eu não entendi nada. Eu só entendi que homem e mulher eram um pinto e uma cobra só. Só isso que eu entendi. Eu entendi. Eu entendi o método. Eu entendi o método. Você tá vendo esses símbolos do failure? Tô. No quadro tem esses símbolos. É só você achar o símbolo, acionar o botão, que ele vai virar uma letra. Aí junto a essas quatro letras, você forma a outra senha. Do outro computador. Entendi. É facinha, é facinha, Spaz. É só chato de fazer. Que tem que ficar trocando as luzinhas. Eu vou pintar essa buceta. Ah não, nem precisa pintar. Ó, deixa eu ver o... Deixa eu ver o file. Vamos lá. Ó. É um M bugado no começo, um M bugado no final, uma buceta e uma árvore caída. M bugado, buceta, árvore caída e M. M bugado, M bugado, é o M. A buceta, ela é o O. M, O. Faz sentido. A buceta é o O. A árvore caída é L. M, O, L. E o último é o M certo, né? Mou? É Mou? De pinta? Mole? Mole? Pinto mole? Mole? É que nem o meu pau? Que? Eu já esperava isso. Tá, então a gente já sabe a senha. Só vambora. Essa piada minha de eu ser broxa já tá ficando meio... meio batida, né? Relaxa, todo mundo broxa uma vez ou outra na vida. Eu já broxei também, não tenho vergonha de falar. Agora, mano, aonde que você falou que aqui o segundo símbolo é uma buceta? Eu vi um peixe, velho. Uma buceta não. É um peixe? Eu vi um peixe! Eu vi um peixe! Eu vi uma buceta. Tá, e aí o que eu faço com essa porra aqui? Você lembra onde aquela sala que tinha um computadorzinho? Não. Ah, tá, lembro, lembro. É lá que você tem que usar. Login, senha 1 e senha 2. Gabs, já dá pra ir pro CSI. Entendi, Fernando. Dá, dá pra ir com certeza. Eu vou muito bem logo. Ele vai... Ele vai pro CSI Hacker. Eu vou ver as bucetas onde não tem lá. Vou ficar falando dessas bostas. Pronto, entendi. Ah, tá aí. Ele vai liberar as portas eletrônicas. Claro que eu quero ligar. A mãozinha dele... Então eu acho que você... Eu acho que você é ao contrário de mim, o Gabs. Eu sou o cara que vê piroca em tudo e ela me dá fome porque me lembra uma pizza. Para de bater na mesa, porra. Eu já entendi. Eu não sei o login, caralho. Nossa, ele bate... Ele bate num teclado igual eu, velho. É um retardado mesmo. Você... Na verdade, você sabe o login. E assim... É, deixa eu ver aqui. É Ada, o login? Não, pera aí. Será? Tá. Our names first. Então é Ada, né? O cara não fala o nome dele em momento algum, esse otário? Ou ele fala? É, ele não fala. Então é... É John. John. John, John, John. John, John. John, John, John. Ah, Nando, esse PC dá um bela roda Battlefield de novo. Tem alguém com o meu nome no jogo? Tem. John, John. Rapaz? Olha esse PCzinho, velho, mano. Acho que Resident Evil... Resident Evil é de que ano? 1996. Eu já tava nascido. Pode ser uma referência minha. Você tinha 4 anos e eu tinha 3. Exatamente. John, password. Mole. Olha a bicha aí do Sgid. Bicha tá no chat. E aí, bicha? Sgid, bicha. Te amo, Sgid. A senha é Chris Deadhog e as aventuras na Cracolândia. Nossa, ele ficou pistola, velho. Eu dei o login correto, viado. Então é Ida o login. Não, você colocou o login e a senha. Coloquei. Deixa eu ver como que você colocou. Esse Chris não é nada profissional, hein? Ele coloca o negócio e fica pistola e... Ah, agora eu tô puto. Agora eu não sei. Eu não sei se faz. Não é assim mesmo. Não. Você colocou a senha errada. Você não colocou o login errado. Você colocou a senha errada. Mas a senha é mole. Essa é uma outra senha. Tem duas senhas pra você usar no... Você tem todas as senhas. É só você procurar direito. Uma das senhas tá no file. A outra é a mole lá que você decodificou. É o pinto mole, tá? Então não fecha esse PC, Chris. Porra. Você já tem as senhas, porra. Então, eu vou pegar agora. Aqui no file. Você já tem. Você não... Eu tenho que ver no file, seu desgramento. Cara, agora que eu tô vendo. Os dedos do Chris são muito burros. Como é que ele consegue apertar uma... Como é... Como é que ele consegue apertar uma tecla só? Eu não tô ajudando a senha. Mano. A senha é John e Ada? Não. O login é John. A senha é o quê? Ada. Primeira. A senha é algo que eu... É o estado atual do meu órgão genital. Gabriel, obrigado pelo follow. Qual que é a senha, pô? É Ada. É! João e Marcelo, obrigado pelo follow, mano. Porra. Aleluia. Olha o Sub-Zero aí. Pegou a parceria. Falou. Sub, 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 Zero. Sub... Não, Sub-Zero. Ainda não. Eu mandei a... Ganhar o Sub-Zero. O Sub-Zero é um afiliado. Eu sou um afiliado agora. Eu mandei a solicitação da parceria, mas não responderam. Eu cansei e virei um afiliado. Foda-se. Foda-se Twitch. Foda-se tudo. Foda-se YouTube. Foda-se minha época. Foda-se a Ada. Foda-se o John. Foda-se todo mundo. Não começa a bater nessa mesa, Chris. Senão eu meto a rola na sua orelha, velho. Vamos lá, John. Bate na mesa, sim. Bate. Não, não. É que bate o que... Eina. Pronto. Ô, Gabi. Se você falar que sua rola cabe na... Orelha do Chris, eu vou ficar com medo. Cabe? A orelha dele é grande. Acho que cabe. O que? Basement. Eu posso abrir só um? Os dois. Você tem que abrir os dois. Ah, tá. Só que um deles vai pedir a outra senha. Ah, tá, viado. Aí eu coloco pinto mole. Entendi. Aí você põe isso aí, essa senhazinha. Aí dá erro, tá ligado? Aí dá erro no sistema. Cracha, explode o PC da NASA, da Umbrella. Verify Edge. John Roller. Entendi isso aí, zero. Sério, o... O Chris devia fazer um dab de comemoração. Ele ficou tão frustrado das vezes que errou, ele devia fazer um dab. Olha ele martelando. Ele bate no teclado, velho. Não sei como não quebra lá. Yes! É que ele tá puto. Ele tá puto igual a você, né, Puma? Não, ele tá puto igual a você. Vamos lá, kit. Posso dar kit agora, né? Abriu o B2 e o B3? Ele tá... Ele tá parecendo... Bison. Yes! Hum, pode fechar. Yes! Yes! Se dá erro, mete o pau que resolve esse Sgade. Quê? Sgade, goza no PC que resol... O quê? Não! Não, tem que falar assim, velho. Tem que falar assim pra chupada que eu acabei de levar, porra. Foi revigorante a chupada? Na super. Tava super afim de tomar uma chupada desse peladão aqui. Caralho, é logo do peladão, velho. É logo do peladão. Nossa, tô no laranja, velho. Não fica levando dano desses caras, não. Cê acha que eu quero levar dano desses puto? Não sei. Opa, tem coisa aqui. Tem uma abertura aqui. O que que tem aqui? Ah, não. Só um pelado vindo na minha direção. Tem um aí, bom no buraquinho. Ah, droga. Mesmo sem eu ter dado o F5, trocou pra Maratona Resident Evil. Sacanagem. Ah, não. Ah, não. Põe que é o Sonic de novo, só pelo rolê. Não, cê já pintou. Já tá bom. Só ver aqui. Bom, agora eu recomendo, Gabs, que você comece a levar os três discos. Porque você vai liberar... Cê já liberou algumas salas aí que... Já liberei geral. Mas sim, você... Quer dizer, leva dois discos só. Qualquer um dos discos? Já que é... O Gab, já que é Maradona... Maradona? Tô ficando maluco? Maradona Resident Evil no futebol no Barcelona. E como é que é mesmo, Janjão? Maradona? É, tá isso aí. O Chris faz gol de mão também. Já que é Maradona Resident Evil, você vai trazer os outros jogos também? Vou, claro. Esse é só o primeiro das botarias. O Janjão, o Chris faz gol de mão, então. Salve, Pedro. Não, calma. Cada zumbi morto é um gol. E pra comemorar, o Chris cheira uns pó. E esses slides, eu posso guardar? Não, esses cê tem que usar na... Lembra aquela sala de porta dupla que tá nesse andar antes das escadas? Não. Ali onde tinha aquele zumbi que cê levou susto, que ele tava na virada de câmera. Ah, lembro, lembro, lembro. Então, cê usa o slide naquela porta, porque ela tá aberta agora. Ah, foi lá que eu acabei de entrar, né? Uhum. Cara... Cê usa os slides lá. Que saudade da Tic passando mal nas lives. Gente, pra quem não me conhece, eu tenho problemas de dicção. Às vezes eu troco letras e falo as palavras que não tem nada a ver. Mano, tem meio quilo de maconha no chão e eu não vi por causa da escuredão do emulador. Meio quilo de maconha, velho. Dá pra ver não, dá pra ver de boa. Por exemplo, às vezes eu confundo pode com fode. É normal. Então... Como é que é? Pode com fode. Pode foder. Numa live, eu já falei. Às vezes a gente pode fazer uma coisa. Não para de ir, pô. Não para de ir, não para de ir. Para de ir assim! Ele é da puta. Calma. Para de se segurar. Ixi, vai ser it agora o projetor, mano. Vai ser it agora, velho. Cadê? Usar. Umbrella Inc. Monsters Inc. Bio-Weapon Materials. Ah, aí você vai só ver as coisas bonitas. Cerberus, o cachorrão. Neptune, que buce... Eu enfrentei isso? Ah, enfrentei, não foi? É o tubarão do aquário. É o tubarão do aquário, na guarda de house. Ah, o punheteiro. Cortador de cabeça. Tirante. Esse você mais gostou, né? Tirante. Você gostou, né? Dos hunters, né? Ah, adorei. Ah, galera, velho. Eles podiam voltar, né? Olha o Wesker na foto. Oxê! Olha o Wesker! É aí que você descobre que o Wesker é um filho da puta? Uhum. É aí mesmo. Olha a cara dele ali, ó. Caralho, que arrombado. Tem um painel, vai abrir? Claro que eu quero abrir o painel. Tem o switch, vai apertar? Claro que eu quero apertar o switch. Tá. Agora eu tenho que pegar o rolê aqui. Vou pegar o lab key? Não, não. Deixa aí. Eu fico me perguntando. Eu não sei porque eu não pesquiso, mas quem viu primeiro, o Wesker ou o Johnny Bravo? Mano, é que assim, o Wesker é a versão puta do Johnny Bravo. O Johnny Bravo cansou de levar fora, ele foi tentar dominar o mundo. Entendi. A versão puta do Johnny Bravo é foda, velho. Será que fode? Não sei, tiv. Será que fode? Será que... O Skid, o Skid, equipe da Ultra Farma no final. Não, cadê o Sidney? Eu não vi o Sidney da Ultra Farma ali. Pera. Deixa eu concentrar aqui. Carrega essa porra, enfia no cu, essa bala. A chave abre a porta que tem um desenho vermelho no chão. Ah, tá cheio. Eu ia falar pra você driblar esses caras. É, não era mais fácil, não. É, porque eles voltam. Pronto. Esses zumbis em preto, evidentemente, eles sempre voltam. Você pode matar todos, eles sempre voltam. Boni Javro. Boni Javro. Ah, esses putos, eles não voltam, não. Não, esses daí pode matar. Inclusive, tem uma cela de save aí na frente. Que maravilha, eu preciso tanto salvar. Boni Javro? Quer dizer que os Javros do Resident Evil 6 tem alguma coisa a ver com o Esker? Eles tem o sangue do Esker, é isso? Já que o Esker é o Johnny Bravo. E na verdade ele é o Bonnie de Javro. E teorias Illuminatis estão aparecendo. Teorias Illuminatis. O que tem aqui? Ah, não quero o Red Herb. Ah, seria bom pra fuder com o outro, né? Com a outra erva. Você tem ervas verdes. Pô, combina com a vermelha. Mas eu tô... Puta, essa sala aí também é uma bosta, hein? Tem puzzle aqui, né? Tem, esse puzzle é chatinho. Acho que eu já comprei ele. Já terminei. Chatinho é uma porra, mó fácil. Mó bosta. Aqui, ó. Só fazer isso. Aí você vem pra cá. Aí você pega. Aí você ganca. Mano, o Chris do nada... Ele não tá fazendo nada. Peraí, vocês tão ao vivo? Uhum. Então eu vou ter que mutar, senão vocês pegam o Copyright. Entendi. Tô vendo o Masterchef. Ah, tá. Tranquilo. Nossa, por um movimento eu fiz bosta. Eu sou um bosta, né? Não dá, Gabi. Você tem que colocar as duas caixas nos ralos. Ah, é? É. Porque se você... Porque é o mesmo esquema daquela sala das armadilhas. Porra, velho. Que caralho. Você pisou no botão. Pisei, velho. Nem sabia que era um botão, demônio. Fica aí, velho. Vê se morre de novo. Não, obrigado. Agora entendi porque você passou a chato. Tá bom. Então esse primeiro... A gente vem e... Tá. Agora a gente vem... Inclusive, usa o speedhack do emulador com moderação. Porque você pode acabar jogando uma caixa na parede. É, é verdade. Pera aí. E o problema principal é você dar espaço entre as duas caixas para encaixar a escadinha. Esse que é o principal problema. Puta que me pariu, demônio. Puta que me pariu. Eu vou salvar aqui. Eu não vou perder o meu... Meus... Minhas porra nem fudendo. Foda-se. Minhas porra. Tu vai perder as tuas porra. Como é que é? Que que é? Sgade? Perder as porra nas meias? Caralho. Quer perder as porra? Arruma as meias para depositar elas, porra. Exato, mano. Deposita as porra nas meias lá e guarda na gaveta lá. Da hora. Opa, pera aí. Acho que agora eu consegui. Acho que agora eu consegui. Aí depois joga as meias no esgoto. Elas vão transmutar e virar as super porras ninjas. Credo, velho. Aí o mestre splinter anal vai tomar conta delas. Foi mal, gente. Para, fuma. Acho que eu fiz algumas pessoas vomitarem. Nossa, mano. E o Sgade é pior, ó. Falando em meia, hoje mais uma ganhou um leite. Puta que pariu. Ah, mano. Ah, se fuder. Sgade chupou meu pinto, velho. Na moral, velho. Tipo, meu pinto. Que foi, porra? A loja, eu já fiz bosta. Basta, ué. A gente, tipo, acha que a merda acaba. E o Sgade vem chuta o balde. É, mano. Mas a merda, onde a merda acaba, começa a porra. O pomador, essas empurradinhas que ele dá. Essas empurradinhas vezes cinco, tá ligado? Empurradinha? Não empurra. Não empurra. Calma. Como é que vai lá? Desculpa aí, João Marcelo. Ó, Gabs. O quê? Eu acho que você não vai conseguir encaixar a escada nesse vão que você deixou liberado, não. O cara é muito pequeno. Pequeno igual meu pinto? Não, tenta aí. Vê se consegue. Não, não consegui. Falei que isso aqui era o problema? Falei que esse puzzle era chato. É, só empurrar um pouquinho a caixa, não tem problema, não. Pronto. Agora vai. Ah, conseguiu não pisar no botão? Não sei como, mas eu achei que ia pisar no botão. Mas... Ah, não. Na verdade, você pisou. Só que como as caixas já estão tampando o gás, não saiu o gás. Não saiu o peido, né? Tem um air shaft, lógico que vão entrar no air shaft, né? Ah, tá, não. Tá, tá. Não queira saber essa parada das meias, por favor, meu. E o foda é que o... Eu contei pra ela. O Sgade não para. É, ele não para. Oh, Magnum... Tinha um Magnum Round, mano. Será que eu pego agora? Você trouxe um disco? Não. Ah, você trouxe. Trouxe, trouxe, trouxe. Tem uma máquina de passcode numa mesinha nesse necrotério. Você tem que usar ele aí pra você pegar o primeiro código dos três. Ok. Se eu tivesse um disco de menstruação, eu poderia ter... Ok, então. É aí mesmo. Os dois, tá bom. Disco de menstruação. Cara, eu tenho uma dúvida que eu nunca perguntei, mas eu vou ter que perguntar agora. Quem limpa as roupas do Sgade? Eu tenho pena desse ser. A pessoa não deve nem saber que ele tem esse tipo de coleção maluca não, provavelmente. Não, se soubesse a casa do Sgade já estaria em fogo já. Estaria em chamas agora. Esse puto não vai deixar debrar ele, né? Nem fudendo. Olha lá. Isso, me come! Me arranca! Arranca meu pescoço! Me chupa! Me mod! Me domina! Me faz homem! Me faz homem! Me faz macho! Demônio do caralho. Você levou chupada de novo? Não, não. Levei chupada, não. Levei bilada. Bilada na orelha eu levei, puma. Daquele... O seu youtuber favorito lá. Surra de pau mole? O seu youtuber favorito, puma. Bilada. Pé. Não dá, meu automático. Automático. Ainda bem que isso aqui não é o YouTube. Porque se isso aqui fosse YouTube, você nem... Ia nem ser desmonetizado. Você teria que pagar o YouTube pra... 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 E a gaveta onde ficam as minhas porrão vai ficar lacrada. Só eu tenho acesso. Que nojo isso, Gage. Vai tomar no seu cu, mano. Tá. Isso daí é uma nojeira. Onde foi que eu achei a erva vermelha lá? Foi na... Não foi na salinha do puzzle das caixas? Meu laço, onde tá essa porra dessa salinha? Ah, tá. Você acabou de sair delas. É que eu esqueço rápido. Eu tenho a memória curta. Minha memória é uma bosta. Não sei nem o que eu comi agora há pouco. Você tá trolando, né? Não. Ah, tá. Pera. Tá bom, pô. Ok, eu já peguei um passcode. E agora o que eu faço com esse passcode? Enfia no cu? Não, você precisa dos três pra destravar a porta. Ah, esse zumbi voltou. Você falou que ele não ia voltar. E esse puto tá aqui de novo. Me rastejando. Me comendo. Não. Ele não volta. Se ele não volta, ele não volta. Você tem que confiar, cara. Eu não confio em você, não. Você tá me zoando desde a... Do título da live até agora. Nossa, obrigado, hein. Não, você tá me zoando do título da live até agora? Eu não confio. Cara, eu tô quase pegando a arma do tio Magno, velho. Cara, eu imagino como... Que exagero, mano. Se bem que eu não vou falar isso. O quê? Eu posso... Eu posso... É... Zoar outros youtubers famosinhos aqui? Se me permite. Pode não, deve. Pode não, deve. Eu imagino... Eu imagino... Eu imagino você matando um zumbido da Vajonas. Apesar de que Davajonas e zumbi é meio que uma... Pleonasmo. É meio que um pleonasmo. Entendi. Pera aí, por que que o Gabs vai se matar? Quê? Que foi? Eu vi um bagulho no teto. Que porra foi essa? Boa tag e veio na gravação. No, Gabs. Aí você tem que ir depois, velho. Você vai depois, velho. Que porra era essa no teto, velho? Vocês viram isso? Lembra que eu disse... Lembra que eu disse que tinha um bicho que você ainda não viu? No jogo? Lembro. Infelizmente. Ele fica aí, ele fica nessa sala. Ah. Bacana, bacana pra cara. É as quimeras. É misturo de mosquito com humano. Mosquito onde? Aquele ali que você tem que pegar, tá vendo? Ah, tem munição aí nessa sala, inclusive. Que ribbon? Quero que você foda isso em que ribbon. Ah, enfia no cu em que ribbon. Eu misturo... A Azul, ela tira veneno só, né? O Camidujiu fez um... É, a Azul não precisa. O Camidujiu fez um comentário bem relevante. Qual? Residentão do porrão! Nossa... Meu Deus do céu, velho. Que... Maradona Resident Evil. Valeu pelo Lutz, Pedro. Maradona! Maradona! Ah, mano... Maradona! Vocês estão na Disney, velho. Vocês estão na Disney. E aí... E aí... E aí, e aí, Giabs, vai fazer muitos... Muitos mais Maradonas? Giabs! Não existe reação, não há poder. Não há energia, não há poder. Não há poder! Depois... Depois da Maradona Resident Evil, vai ter Maradona o quê? Onde que eu vou? Maradona Zonic. E aí? E aí, pô, meu? Eu vou pra onde agora? Tem uma porta ainda que você não entrou pra usar disco. Aqui? Não, é lá naquele corredor que tem os três códigos lá pra você usar. Lembra? Você até chegou a porta, foi que tá eletronicamente trancada. Verdade. Eu sugiro que você vá armado pra lá. Puta que pariu. Quando você fala isso, é porque não vai prestar, né, velho? Vai rolar um porno lá dentro, dependendo se você não for armado. Eu vou ter que pegar o tio Magno, velho. Ou a 12. Não, e a 12? Será que ainda tem a 12? Nossa, eu acelerei, quase que o zumbi veio me chupar em alta velocidade. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quase que ele veio me chupar, velho. Não, Gabs, não é aí, não. Eu já acertei, já. Eu vou no baú, cara. Eu tô com 12 de munição. Shot rola. Mano, a melhor coisa. O zumbi no rápido. O Gabs parado lá, velho. E o zumbi vai chegando. Ah, mano, mas eu tô com três... Não, eu vou pegar a Code Python, mano. Não, não usa ela, não. Não usa ela, não. Eu tô com três tiros de shotgun, velho. Guarda pro chefe a porra da Magno. Ah, não. Quantas munições de Magno você tem? Sei lá, umas 500. Deixa eu ver. Ah, tio Magno, round 6. Tem mais 10. Tem um monte. É, você que sabe. Já tá no final do jogo, né? Acho que já pode gastar as Magno, né? É que tem o chefe ainda. Pau no cu do chefe e pau no meu cu também. Fica gastando... Fica usando... Guardando o tio Magno no cu até não poder mais. Ah, tá me tirando, velho. Vamos foder com esse... Ainda assim vai com cuidado, porque eu já morri nessa sala aí. Pode deixar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que o Puma vai ter uma crise de riso, mas eu vou fazer mesmo assim. Calma. O que você vai fazer? Nada. Eu quero ver. Fiquei curioso. Quero ver também. Ai, desculpa, eu não resisti, velho. Desculpa. Eu não resisti, velho. Eu tinha que fazer essa coisa. Parece que o zumbi me comeu até a morte. Você vai ter riso do Puma, eu quero. É que eu mostrei pra Tata ontem e as suas crises de riso no Driver lá, Puma. O carro voar com ela, o carro voando. Toma a alça, velho. Ataio. Porque faz sempre que eu não falo. Eu não costumo falar com ela. Por que que eu não falo com ela? Porque eu sou trouxa. Ai, ai, ai. Não. Te fizeram um homem. Quase me fizeram um homem. Suruba. É, eu te falei pra você ir armado nessa sala. Que pariu. São quatro zumbis nessa sala. Quatro zumbis dos peladão? Peladão? Dos peladão. Tá, porra. Tem que dibrar, velho. Tem que dibrar, velho. Dá pra... Tá, como é? Vai dibrar os quatro? Nossa! Se você for chupado por uma, né? Gang bang, velho. Imagina... Imagina um mod onde todos esses zumbis pelados são substituídos pelo Paulo Guina. Fossil, obrigado pelo follow. Puta, que pariu. Por que você é trouxa? Obrigado, Tadá. Sou molecal. Não foi eu que falei. Ok. Tem um file aí. Tem um nude e tem um file. Caralho. Tá bom, já entendi, Cris. Porra, não nasceu ontem não, demônio. Será que não mesmo? Talvez. Pronto, passe code 1. Tá. Notem special. Não tem nada especial aqui mesmo? Tem um nude aqui só. Tem um ribbon, um file que tá no muralzinho e um lugar pra você usar disco. Tá, o lugar pra usar disco eu já... O que se for do... O que se for do ribbon? Tá, fax. Ok. Agora eu tô com todos os códigos. O cara tá cargando pros livros. Não, falta um ainda. E aonde que tá esse 1? Ele tá na sala dos mosquitos lá. Então eu tenho que entrar lá agora, né? É, você vai ter que fazer outras coisas lá também. Enquanto foge deles ou mata. Mas eu tenho que pelo menos pegar um MO. Um MO disc. Um disco de menstruação. É que eu tinha perdido o disco. Tá, eu vou deixar um espaço livre porque nunca se sabe, né? Agora vambora. Tá bom. Que foi? Nada, vambora. O que que é isso? O Gabi, você é maní de girar o Chris em alta velocidade. O Chris correndo, velho. Ah não, não é nessa sala não. É na... Puta, eu tenho que dibrar esse puto. Ou eu posso dar um tiro nele. Eu acho que eu vou dar um tiro nele. NÃO! Fale sim, tem que ser falado sim. Peguei uma Vespa aqui. Tchau. Eu peguei uma Vespa, eu peguei uma chupada no meu pescoço. Desgraçado. Nossa, que delícia. Dá até pra ver a bunda com a data desse zumbi aí. Caralho, eu tô sem bala pro tio Magno? Ah não, tá com bastante bala ainda. Tá, eu vou na sala das Vespa. Ah, se não me engano, esses zumbis de branco, eles respawnam uma vez só. Obrigado, o aviso. Adorei saber disso, enquanto eu era chupado. Ah, deu pelo aviso. Se você fosse um braço, você deu um tapa na bunda desse daí, né? Nossa, que bicho. Esses bichos, o que esses bichos fazem, velho? Eles te dão garrada, pula em você e dá umas garradinhas. E como que eu... Ah, você foi pro lado certo. Esse prynel aí tem que ativar também. Ah, vou fugir dele, eu não vou ficar aqui. Nossa, tem outro caralho do meu cu de quatro. As duas áreas que você vai passar, tem esses bichos aí. Mas eu ativei tudo que tinha pra ativar lá. Né, nessa área talvez. Tem a outra área ainda. Ah, mas não tem como não, velho. Tá, tem outro que faz code aqui. O disco de minsturação. Pera aí. Cara, eu tô no bem, juro. É fácil, é fácil driblar esses bichos, velho. É fácil o cacete que é fácil. É fácil, é só passar correndo do lado deles. Não, não é fácil. É fácil, não é fácil, velho. É fácil sim, confia, cara. Não é fácil, cara. Ah, confia, confia. Puta que pau. Você não morreu, né? Excelência responde tudo. Não, não morreu. Ainda. Ah, não, você levou uma agarrada na cara. Pó de quem, né? Poxa, onde que é essa merda aqui, velho? Pô, onde que é isso aqui, velho? Isso daí é onde tem que ativar aquele elevador. Você checou agora, pô. É nessa área aí. Então eu, então eu tô em perto. Tá sendo feio. Sim. Depois, se arma e pega tudo, pega as ervas, dependendo. Vai vir boss final já? É a primeira vez do Tyrant. Fudando. Ah, talvez não. A primeira batalha contra ele é facinho. Tá, então agora é só voltar pra onde tá. Pro elevador. Qual é o elevador, demônio? Aquele que tá nesse corredor que tinha o zumbi de branco. Ah, tá. Quanto é essa sala de energia aí toda? Ah, tá, tá, tá bom, tá bom. Acho que eu sei. Inclusive, esses bichinhos me dão medo, dão um pouco de gelo até hoje, esses daí. Parece umas baratas, né? É, eles são rapidinhos, né? Parece umas baratas do demônio. Ah, não, é mosquito. Não, mosquito não é barata. Eu entrei na mesma hora que eu saí, eu sou um imbecil, né? Baratas é no R2 só que tem. O GAPS voltou. Porra, filha de mim, calma a boca. O GAPS deu a volta e voltou pro meu lugar. Te odeio, te odeio. Porra, mano. Não tem nenhum baú por aqui perto, velho? Tem, na tua direita. Nesse corredor. Ah, tá, demônio. Eu voltei lá de trouxa, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Tem erva azul? Não quero, não preciso, não. Eu dei uma sumidinha que aconteceu um negócio aqui, mas tô de volta. Tá tudo bem? Ah, beleza. Mais ou menos. Mas eu vou continuar na cal. Sei que sei. Ok. Tá bom, vamos lá. Bala pro tio Magno. Green Herb. Shotgun, você acha que eu vou precisar? Quantas balas de Magnos tem? 11. Ah, não. 11 não. Não vai precisar, não. Ok. E mais alguma coisa? Eu não vou pegar mais nada pro inventário, né? Ou vou? Não. A knife eu não vou nem pegar, então. Foda essa knife. Opa, não quer desafio? Mata ele na faca. Mata você. Faz o desafio na faca que você tá acostumado a fazer. No real eu tenho uma técnica de usar a faca, mas não contra o chefe. Bom, então é isso aí, gente. Opa, olha quem tá aí no chat. O Dinho. O Dinho. O Dinho. O Dinho. Pra quem não sabe, gente, esse Erno de 111 se chama Dinho, tá? É o Dinho. Delícia de Dinho. É o Dinho. É Dinho. Ô, gente, eu não sou chato com formas como as pessoas escrevem na internet. Não me entendam errado. Mas é só pra instruir vocês mesmos. O meu nome se escreve assim, gente. Meu nome não, meu nick. Esse não é meu nome, é meu nick. É assim que se escreve meu nick, gente. Jão, ah, Jão Jão. Eu acho que já é a segunda pessoa que tá me chamando de Jão Jão. Jão Jão. Vamos mudar seu apelido aqui. Ah, Rebeca tá aqui. Na verdade, tá escrito Jão Jão Jão. Mas é porque acho que não podia por ti. Não podia, já tinha um Jão Jão. E aí, sacanado. Já tinha um Jão Jão, já tinha um Jão Jão, já tinha tudo de tudo do jeito. Aí eu coloquei Jão Jão. Aí deu certo. Pô, mas você falou que tinha como pegar o melhor, você vai me fazer pegar o melhor final? Uhum. Então tá bom. Só que pra você fazer a outra parte do melhor final, você tem que matar o Tyrant agora. Você já usou os três discos? Então, é só você enfrentar o Tyrant e depois voltar pra aquela porta lá dos códigos. É, eu ia perguntar quando que eu ia voltar pra lá. Olha o babaca aí. Depois do Tyrant. Olha lá, olha lá, traição. Ai, ai, pessoal não perdoa, mas tá certo. Me chamem como o coração de vocês quiserem. Agora, a pior situação possível aconteceu. A falta do experimento criou um vírus, uma arma biológica, poluindo o todo o labo. Não, o pior aconteceu com o Tyrant vírus. Eu perdi alguns dos meus membros de T-Membro de Star. Você matou eles com a mão. É que eu falei, me chamem do jeito que vocês quiserem. Aí, eu não sei se é a ou se é o Pancake Tiffy. É a Tiffy. É a Tiffy. Aí, 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 ela falou, fode mesmo, jão-jão. Entendi. Ele chorou na Rebeca, véi. Fode, Tiffy, fode sim, fode pra caralho. Fode, 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 fode mesmo, fode sim, fode com força. Tchou o esc, né, Gabs? Tchou o pau no cu, odeio ser Johnny bravo, escroto. Relaxa, conforme for passando, você vai odiar mais ele. Ou vai gostar muito mais dele, dependendo. Nossa, que bonito, véi. Uma cobra na sua cara. Ó, a Coneção Bombiana. O tesãozinho tá mil. Não vai morrer pro chefe, hein. Cê me conhece, né? Eu acho que eu não devia ter falado isso, não, né? Não. Não deveria. Cê morreu pra ele. Calma, nem começou, pô. Você já tá falando que eu morri, cacete. Venha pra mim, pô. É merda, véi. Ah, o Dinho perguntou como é que tá sendo a espécie de se preparar na Twitch. Pô, Dinho. Ué, mano, é Dinho, velho. Desistindo, agora é Dinho. Você disse Blu Jabs? Essa fala do Chris é muito escrota, velho. Essa risadinha falsa. Os diálogos do Homem original são muito bostos, né? Mas são muito bons, velho. É muito lixo, mas é muito dor. Porra, velho. Ih, fudeu, vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar. Quebrou o vidro, velho. Július tá puto, velho. Ó, galera, esse... Esse chefe é fácil. É só você não fazer burrada. Peca, peca demais. Mas é engraçado, velho. O que? Você tá mandando eu não fazer burrada? Sério, meu? Aí, otário. Morre, idiota. Vai lá, pretinho. Vai lá, pretinho. Vai lá, mano. É, preta foi tu. Cacete, nossa. Você não pode me matar, gente. Espera pra ver. Tá, e agora, e agora, cacete. Nossa, eu não equipei a arma. Eu sou um imbecil. Você tá sem rato. Não, eu só não equipei, cacete. Pronto. Ah, tá. Eu acho que eu ia ser tão imbecil. Eu sou imbecil, mas nem tanto. Me dá um pouco de crédito, cacete. Sei lá, mas... Você não tá errando o tiro nele, né? Não, eu tô indo super bem aqui. Tô indo super bem. Nossa, já levou uma agarrada. Isso, assim? Caralho. Você não morreu, não, né? Não, imagino. Morreu não, tô bem. Puta que pariu, viu? Clipem isso, galera. Primeiro encontro do Gabs com o Tyrant. Por favor. Você levou um escondinho legal, hein? É, quer ser inacelerado, velho. Eu falei que esse chefe é fácil, mas você não pode ficar perto dele. Agora, a pior situação possível que ocorreu. Criou um vírus, uma arma biológica, poluindo o império. Não, a pior aconteceu com o Tyrant. Isso aqui é uma dica, Gab. Salva antes de enfrentar eles. Não, tu vai ter que... Tu vai ter que ter sua porra dobro. O Dinho falou. É Belobo Masturbation. O Arnold, troca... O Arnold, troca esse nome pra Dinho111, aí, velho. Dinho111, puta que... É, porque você não é Arnold, é Dinho. Oh, pô, mano. Eu não posso jogar com mira automática, não? Não, é mais fácil. Não, não, não. Ah, tudo bem. Eu consigo, sem mira automática, porque eu sou o que diz. Mano, é fácil eu acertar esse chefe, velho. Mas pra você que joga Resident Evil, desde que você nasceu. Não, eu não jogo desse que eu nasci. Até porque quando eu nasci, não tinha. Palma seu cunho no cunhinho. Nossa. Pô, foi mentira esse dano aí, hein. Você não tava nem perto dele. Eu gastei dois tiros de trouxa. Eu vou precisar de bala ainda. Só sobrou duas balas do tio Magno. Hum, eu vou te falar a real que é melhor você ir sem arma na última batalha contra ele. Então tá bom, você que manda. Matamos. Matamos o... Só que você vai ter que saber desviar. Que morte miserável. Miserável é a sua existência miserável. Cala a boca, velho. Só vai embora daí. Puta, eletronicamente trancada. Que porra que eu faço, então? Tem que ativar o PC que o Esker tava mexendo. Ah, tá. Até que eu tô bem. É, não. É dinho sim, já era. E aí, KP, mano. Beleza, cara. Seja bem-vindo, velho. KP delícia, mano. Aê, delícia. Por sinal, eu tinha até que falar isso pro KP. E pra você também, pô. Eu tava testando hoje os emuladores de PS2. Eu queria jogar uns jogos de PS2, inclusive do Sonic. Aparentemente deu tudo certo aqui. Aí sim. E uns residentes de Play 2 também. É o que? Wolverine, filho? Ela tava usando o cola e tinha a prova de balas. Ah, que espertinha. Que espertinha. O que foi? O que ele se falou? Vá, só quero sair daqui. Sai correndo por aí. Falei que os diálogos do Rio Original são muito bons, velho. Ele, foda-se, ela deixou ela pra trás, velho. Nossa senhora. Desculpe-me, Chris. O que, Rebecca? Eu vi um fio de pesquisa nesse labo. Aí voltei. Vamos lá. O que é o fio de pesquisa nesse labo. Ô, sem nome. Essa versão do PSX2 não é a melhor, não. A melhor é a 1.2.1, na minha opinião. Essa daí nunca funcionou comigo. Você pode fazer isso? Sim, senhor. Eu vou setor um sistema de trigo para uma bomba. Ok. Agora temos a chance de escapar. Até a próxima da casa. Cabeça agora não, velho. Acabei de comer chocolate, caralho. Oh, que gostoso, hein. Imagina os arrozinhos grudados. Pense em jogar Dino Crisis Cape. Eu nunca zerei o primeiro Dino Crisis. O segundo eu estou morrendo de vontade de trazer para cá. O segundo eu tenho esse jogo decorado. Que isso? Que isso? Puma. As baratinhas vêm para cá. Eu tomei um susto, velho. É, elas vieram aí. Volta para aquela sala dos 3-scores. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Não, que isso? Deixa o zumbi. Não, oh, Gabs, volta. Entendi, mano. Eu não sabia que estava cheio de zumbi essa bosta, não. Volta, você tem que ir lá naquela sala dos 3-scores. Volcando o demônio. Ele está descendo a escada. Porque se eu descesse a escada na velocidade da lesma. Não sabe descer correndo, não. Oh, Janjan, não é? No dia Dinho. O que se eu não tivesse fazendo isso? Ah, tem suas variações. Não, Dinho. O que que aconteceu se eu não tivesse... O Marcelo arrombado está seguindo o canal. Obrigado pelo falar. O Marcelo arrombado. Não, é que assim. Se você entrar aí sem estar com esse alarme. Você ia deparar com uma porta de prisão. E essa porta só se abre quando dá esse aviso de autodestruição no lugar. Não entendi. Então eu ia morrer no final ruim? Não, você só não ia salvar a pessoa que está aí. Você ia ter que voltar depois, nessa mesma hora. E quem está aqui? Deixa eu ver. Quem está aqui? Quem você acha que é? Quem sumiu no início do jogo? Gilatina Valentina. E eu vou te falar, a real da Endocrisis 1, ele é mais ou menos. O 2 eu acho mais legal. O Wesker está aqui. Ah, você zerou o primeiro já, né? Você já zereu o primeiro. É legal, é interessante, mas o 2 é muito melhor. Ah, o 2 eu imagino, nem se compara o 2. O jogo maravilhoso demais. Mas a gente pode zerar o primeiro. Eles podiam bem que... O Gil e a... O Gil e a... O Gil e a Cris... A Gil e o Cris bem que podiam aproveitar essa salinha fechada aí pra tirar o atraso, viu? Que é nessa situação aí... Eu estaria com o laboratório explodindo, né? É, vai com o laboratório explodindo tudo mesmo. Adrenalina. Oxi. Nunca viu, não? Gente, isso aí. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Agora é só você ir embora. Voltar lá pro... Pra onde? Pra mansão? Não, não. Volta pra aquela porta lá do início do laboratório da área. Ô, gente, sem muito bullying comigo. Eu já falei, eu tinha problema de dicção. Hummm. Aquela cena do barco é foda mesmo, Kiko. Nossa. Eu vou gastar meu último tio Magno. Põe esse puto aqui, ó. E com esses também. Você falou que eu não vou precisar mais de bala, né? Então foda. É. Talvez precise, talvez não, não sei. Para de falar isso agora, eu já gastei minha bala. Meu Deus, já. Vai, Cris, entra? Eu tô travando na parede, pô. Ó, 43 pessoas assistindo agora sim, velho. Agora sim. Vamos começar. A boca de mim, eu vou a hora que eu quiser, velho. Você não manda em mim. Tá, eu vou botar a shot aqui. E... Nossa. A B. E a B. Eu só falo uma coisa. As ervas. Leva quase todas agora. E deixa um slot livre do teu inventário. Eu tô com tudo já. Tô com todas as ervas daqui. Mas deixa um slot livre. Porque você vai ter que pegar um itemzinho ainda. Tá, eu tô com todas as duas ervas livres aqui. Um itemzinho bem pequeno, né, Puma? Aí, Puma, a chuva de vocês acabou de chegar aqui. É boa sorte. Porque essa chuva foi fono. Peraí, o... O Rio tá em cima de São Paulo. E o Espírito Santo tá em cima do Rio. Quer dizer que eu sou o próximo? Você é o próximo. Você é o próximo? Você tá lascado. Tá, mas essa chuva foi foda, a chuva daqui, viu? Eu sei, Puma. Eu sei que eu tô vendo errado. Já dei minha voz tão incerta. Eu ia falar isso agora. É, eu sei. Então você não salva a Jill? Ela morre? Não, Jill. Você salva. Você poderia deixar ela morrer se não tivesse pegado os três discos. Ah, não. E a Rebecca, como você respondeu sempre sim, ela também vai ficar viva. Ah, tá. Ou seja, você já fez o melhor final. Só falta matar o chefe. Nossa, uma bateria, né? Ah, a bateria foi arrancada. Tá bom. Faz o mais difícil da humanidade isso. Ainda bem que eu te avisei que você ia ter que usar um item ainda. Ainda bem mesmo. Ah, eu pensei que era outro item. Fodeu, viado. Três minutos. Fodeu. Nossa, uns berrão. A porra. É, quem você acha que é que tem uns berrão? Não quero nem saber. Não, você vai descobrir. Não, não. Só no remake que tem como o chefe matar os que você salva. Sério? No original, não. É, no remake tem. No remake, o Tarant pode matar todo mundo. Caralho. Poxa, eu tô sozinho. É, Tiff, eu não namoro, mas eu tô num rolo sério com alguém, mas por que o interesse? Eita. Peraí. Gabs gostosão. Valeu. Ah, às vezes não presta não, velho. Agora pega os flares e usa no heliponto. E agora boa sorte. Peraí. Que que é, velho? Mas que que Tiff é quem eu tô pensando? Não. A Tiff é a Tiff, Elis Santos. Ah tá, que susto. Por alguns segundos eu pensei que era outra pessoa. Você achou que era teste de infidelidade, hein? Eu achei, cara. Eu achei. Eu achei. Gabs, usa o Flare de uma vez. Eu quis dar uma volta, porque eu ia ser o cenário, porra. Gabs, se o tempo acabar você morre. Ai, caralho. Se bem que eu acho que você já vai morrer, provavelmente. Ah, para de me zoar, velho. É porque o Brad joga a bazuca bem no finalzinho. Ah, tem bazuca? Desculpe, Tiff, mas não rola. Não rola. Mas, obrigado pelo interesse, viu? Ele tá quase casado, já. Eita, porra. Cita, 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 porra, velha, porra. Boa sorte, Gabs. Tu vai precisar muito agora. Se você achou o Tariante fácil agora, agora ele tá putão mesmo. Me julgou pra puta que pariu, velho. Dá para parar de me comer, por favor? Obrigado. Dá para parar de me comer, por favor? Obrigado. Dá para parar de me comer, por favor? Obrigado. Obrigado, Gage. Obrigado, Gage. Rir bastante, entendeu? Rir mais. Dá mais uma risada, velho. Fica à vontade, vai. Rir pra caralho, velho, por favor. Rir bastante, vai. Rir mais. Rir mais. Rir mais um pouco. Eu nunca ouvi você rindo. Rir mais, vai, porra. Rir mais. Rir mais um pouco. Vai, isso. Rir mais um pouco. Vai, só mais um pouquinho, vai. Rir mais um pouquinho desse putão aí. O cara tá mais com o Batman. Ai, cacete, velho. Isso foi ótimo, velho. Sério, tipo, tipo, olha aqui, toma aqui. Toma aqui, toma aqui. Acabou, deixa eu concentrar que o bicho virou o Star Wars aqui, velho. Você vai morrer, velho. É Dinho, sim. É Dinho. Ó, gente, o Ernor-111, vocês podem chamar ele de Dinho, tá? Dinho ouro branco. Igual chocolate. Sempre, sempre Dinho. Sempre Dinho. Dinho ouro branco. Dinho ou Ernoldinho. Caralho, esse Tyrant é mais esquetito que o Sgade, cara. Ele desliza de uma forma. É, ó. É, tá bem, só. Me faz nome, me faz macho. Se você levou arma, Gabs, por que você não tá atirando nele? Porque eu não tô afim, velho. Até eu parar e atirar, ele vai meter essa estaca na minha orelha. Não, não, não. Esse Tyrant, esse Tyrant te desvia tanto, ele desliza tanto que ele devia ser um personagem secreto de Tony Hawk. Devia mesmo. Devia mesmo. Ó, tô indo bem. Tô indo bem. Tô tomando umas cacetadas, mas tô indo bem. Opa! Só agora você tá com essa merda, filho. Sério mesmo? Sério mesmo? Só agora? Pô, gente, o Ernold é Dinho. Eu chamei ele só de Dinho. Tem demência, velho. Aí, ó. Agora é só pegar a bazooka e disparar nele. Só um tiro? Uhum. Só que não vai errar o tiro também, né? Vai ser muito engraçado se eu errasse. Ai, caralho. Nossa, virou carvão, velho. Virou carvão, velho. Pronto, zerou o jogo. Acabou. Ok, interessante. Interessante. Gostei. Agora você vai ver o melhor final. Inclusive, ouça a música dos créditos. A música dos créditos é muito boa. Primeiro jogo zerado na maratona, cacete. Mas me diga uma coisa. Por que Resident Evil tem que sempre ter um helicóptero e um RPG ou um lançar-bazuca pra finalizar? Me diz. Sei lá. É, no rumo tudo bem, mas... Né? É que ela virou coisa... Virou ícone, né? Teta do Gabs, depois que eu emagrecer eu não tenho mais nem vergonha de ficar pelado aqui. Barriguinha foi embora pra cacete. Ah, então agora você tá gostoso. Agora que você tem que aparecer. Ah, é você que me diga. Não eu. Eu não sou o tipo de pessoa que fala isso. Tá gostoso, puta que pariu. É, o Sgate falou, se fosse versão DC não teria música boa. A música dos créditos é muito boa. DC? É, Jector Scud. Ah, tá. A parte boa. Contra, pô, valeu pelo Fola, mano. Da hora, velho. Gostei de jogar-se pra caralho. Mas ainda tem a história da Gil, obviamente. A Gil valentona. Gelatina valentona. Musicão da porra, hein, bicho. Gostei. Essa música é muito boa, velho. Quero chegar à altura da sua cidade. Não, à altura você já chegou, Arno. À altura? Você já passou, você tem 10 metros. Ah, e o God Onyx tá falando. Isso é verdade? Tirar a camisa aqui no Twitch Cored da Ban? Tá nada, velho. Que isso? Tirar a camisa na Twitch da Ban, velho. Eu vim falar há muito tempo que não podia aparecer decote, mas... Então isso aqui vai dar ban isso aqui, ó? Vai dar ban isso aqui então, Twitch? Porra. Nem dá mais pra fazer o decote. Com tanta teta que eu perdi. Pode o pessoal denunciar. Ah, eu não acho que... Denuncia aqui, gente. Denuncia por terrorismo aqui, ó. Ó, denuncia. Porra. Nesse caso, acho que não. Ok, delícia, velho. Maravilha. Dá pra ver o Tyrant explodindo de novo. Nossa, abazucou, né? Olha lá, olha lá. Vai explodir de novo, velho. A animação, que da hora. Ah, não deu. Não mostro ele explodindo. Que pena. Zerou. Tá boa. Choco. Maravilha. 6 horas e 22 de jogo. Número de saves, 12. O que você achou, Pumadu? A minha primeira vez jogando. Foi melhor do que eu. A primeira vez minha eu levei 7 horas e meia pra zerar isso. Sério? Ah, mas eu tive só ajuda, né? E você sabe de tudo. Você não teve ajuda. É, eu não tive ajuda nenhuma. Então, então, a gente... What a tough guy, you closed this case completely. Tá, o que? Eu abro alguma coisa? Você abriu aquela... Lembra aquela sala que tinha o zumbi rastejante na mansão? Você pegou a chave dela. É pra trocar de roupa. Acho que eu vou lembrar a sala que é, velho. Mano, lembra a sala que tinha um zumbi rastejante, Tinha uma porta que você checou e falou que você não tinha a chave? Você não tem a chave pra abrir essa porta? Você liberou essa chave. Ah, tá. Tipo aquela porta embaixo da escada ali. À esquerda. Da azul. Você entra, tem um zumbi de branco. Aí você tem um corredorzinho e tem outra porta. Aí tem mais uma depois. É naquela porta ali que você liberou a chave. Então me ensine melhor que eu quero ir pra lá. Você quer ir pra lá? É muito longe ou não? Não, você precisaria da murky pra abrir a porta, a primeira porta. Ah, Tiff, não tem nada demais com a minha voz, querida. Você com certeza vai... Tá bom. Mas com certeza você vai achar algum outro... Algum outro não, porque eu não sou um. Mas algum macho gostoso, voz seduzente que te queira. Ué, vai começar com a Jill já? Eu fui com a Jill, eu fui com o Resend Evil, você não viu não? Não, mas você libera a roupa pros dois. Eu acho. Eu quero com o Resend. Eu tiver a roupa que eu vou liberar nele, depois eu vejo a roupa que eu libero com a Jill. Tá, você falou que eu precisava... O problema é que vai demorar pra você acessar aquela saca, você precisa dar a armor key. Pra acessar aquilo. A armor key com... Você pega lá na sala da planta. A sala da planta, bem... Bem direto ao ponto, né, pô. Aquela que você põe o inseticida. O herbicida pra matar, na verdade. Ah, não, eu não vou até lá, não. É um rolezinho. Vou ser chupado em alta velocidade que é melhor. Vamos ser chupado em alta velocidade, vai, vai. Vamos ser comido, vai. Isso, me come. Faz macho, vai. Me faz como. Isso, delícia, gostoso. Tá, então tá bom. Bom, primeira campanha terminada do Chris. Depois a gente faz com a Jill, né? Pelo menos a Jill vai ser mais rápido. Vai? Quanto tempo você acha que vai dar de jogo? É bem menos que o do Chris, porque o Chris é o mais difícil. A campanha do Chris é mais difícil do que a da Jill. Você jogou no Heart primeiro. Vai jogar com a Gilberto Gil. Peraí, a Tata mandou um negócio aqui. Gente, olha essa voz, mano. Voz de... Voz do que, gente? Que que é isso aí? Chuta. É da Tata, é? É. Entendi. Entendi. Uma voz de macho peludo, Tata. Faz... A única última vez que eu ouvi a voz dela foi numa call de Discord, faz um tempo. Ai, caralho. Enfim. Já era, Tata. Já mostrei o seu outro, já. A vergonha já foi pro saco. Já foi pro caralho, já, né? Eu acho que ela disse não mostra. Ah, já era. Já era. Já era. Ó. É Dinho sim, gente. É Arnold é igual a Dinho. Eu sei que é difícil ter uma voz grossa, Tata. Eu sei que é um negócio que às vezes a gente não lida muito bem, mas pode deixar que a gente te ama e te respeita mesmo assim. Pode ficar tranquilo. Tata, nem encontro onde você vai se criar agora. O que? Não temos preconceito com gente de voz grossa. Fica tranquilo. Eu quero uma... Quem que seu otário é esse gordo? Que gordo? É um gordo que não tava aqui. É o Barry. Barry? Uhum. Que... Quem diabo é Barry? É o Barry, pô. É o Barry? Ok, prazer, Barry. Barry Burton. Ele tava na cutscene. É o tiozão de Magnum, barbudo. Ah, o do tio Mag... Ah, tá. Gente, eu não vou começar agora não. Só tô tendo uma prévia só, tá? Aí a gente pega e faz isso aqui. E ele te ajuda muito, viu? Ah, é? No caso da Jill. Com a Jill você não precisa fazer o negócio da shotgun fake que ele te salva. Ele te dá... Ele te dá a bazuca também. Você tem uma lança-granadas, na verdade, com a Jill. Coisa que você não tem com o Chris. Entendi. E ela tem lockpick. Ah, interessante. Isso é interessante. Por isso que é mais fácil. Com o Chris você não tem nada disso daí, velho. Eu sei que eu sou retardado pra caralho. Uhum. A melhor é a cabeça do Bell é a cabeça do Bell. Ele tá assim, ó. Ele tá travadão, velho. Tá louco. Ele tá girando. A Jill tá morrendo, Neil. Para, Gabs. Caralho. Gabs, toma a follow. Valeu, velho. Eu voltei disso aí. Valeu, mano. Aí pega e faz isso aqui, ó. Stripdance em um. Aí você vem lá e faz o outro. Stripdance em outro. Relaxa aí. Aí você vem embora. Corre daqui. Faz a Stripdance eterna aqui. Stripdance em um. Aí você vem aqui no outro. Stripdance no outro. Aí você vai... Você vai transar com todos os pilares, né? Já transei, já. Entendi esse negócio aí. Ai, eu ia fazer um negócio, mas eu acho que não vai rolar. Vocês querem que eu comece um pouco a campanha da Jill? Você acha válido ou espuma? Achar válido eu sempre acho, né? Ver você se fuder mais. Então quem quer que eu comece um pouco a campanha da Jill, digita um no chat aí. Qualquer coisa a gente joga mais um pouquinho. Porque a live foi bem curta. Foi em 1 minuto e 17... 1 hora e 17... 1 minuto? Eu falei que era 1 hora e pouco. Caralho, você tá pegando o meu problema de dicção, ô Gabs. 1 minuto, velho. É a convivência, né? Ô, moro. Sem spam, senão eu vou dar banho, velho. Ó, quase 10, amor. Ai, caralho. Não, não vale não. Vai tomando c... Como é que eu volto pra tela de título? Nossa, a Tiff gostou do fode, hein? Rapaz. Fode mais. Tá bom, então. Então tá, então a gente começa... Começa a história dela, então. Agora eu preciso voltar pra tela de título. Como que eu volto? Só resetar. Resetar o emulador? Ou o jogo. Não fode fazer isso, Tiff. Não fode. Então tá, vou resetar o jogo. Tá bom, new game. Presidenteível. Ativar a cena da Jill Sandwich? Que merda é essa, Buma? Buma? Acho que ele faleceu. O quê? Tá aí? Ah, é... Tô enchendo só. Caralho! Mano, o Nameless fez uma arte. Tá fazendo uma arte aqui que, mano... Que bundinha da hora, velho, que eu tô, mano. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Arte digna da Tiff aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí que isso aqui eu vou ter que mostrar. Não vai ter como não mostrar. Pera aí que ele me mostrou aqui, ó. Olha essa arte, velho. Olha essa bundinha, cara. Ah, não. Vou ter que recriar isso aqui. Pera aí. Pera aí que eu vou ter que recriar isso aqui agora. Pera aí que eu vou recriar essa merda agora. Tá pegando aqui? Tá pegando? Aqui, ó. É. Vou pegar a arte aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, né? Sim, né? Aqui, ó. Ah! 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 Rapaz, que homem. Que homem. Que homem. Ô mão da porra, né? Mas é sério, gente. Eu emagreci muito. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha como eu tô agora. Eu emagreci pra cacete, velho. As calças estão caindo. É isso. O que foi? Vai me banir agora, Twitch? Vai me banir? Vai banir eu? É? Banir eu, então. Olha que você quase mostrou o Pipi aí, hein? É lógico, quase caiu essa merda. Porra. Ah, vamos lá. Vamos continuar. Puma tá aí. Acho que o Puma morreu. Por alguns minutos. Pode ser. Daqui a pouco ele volta. Alpha Team está voando por toda a zona de floresta. Então, situado em Northwest Raccoon City, onde nós estamos procurando o equipamento do Bravo Team, que desapareceu durante o meio de um WhatsApp. A Tiff aí é a mais, velho. Porra, mano. Há relatórios de fatos que foram atacados por um grupo de cerca de 10 pessoas. Os vítores foram atacados. Olha essa porra, velho. O Bravo Team foi para a zona de floresta. Já deu pra ver que a Tiff é da zoeira. A Tiff é gente boa demais, velho. A Tiff é uma morte, pessoa. A internet precisa de mais pessoas que nem você, Tiff. Continue assim. Ô, João. Desnecessário. Ninguém precisa saber disso, João. Faça o que seu coração te manda. O que seu rabo te manda. Ai, meu Deus. Fala que vai no banheiro. Nem fala. Só vai, velho. Pancete, mano. Ô, mania de falar que vai cagar. Que puta que pariu, velho. É, pô. Que mania de falar que vai cagar, mas falando nisso deixa eu ir no banheiro rapidinho. Desculpa. Olha esses gates também. Olha essa porta. O que é o Chris? O que é isso? O que é o Chris? Agora, Jill. Você pode ir? Eu vou com você. Chris é nosso velho parceiro, sabe? Ok. Deixa eu fazer isso. Ai, na moral, hoje eu tô só o Jacan fazendo o nobelete, cara. Calma aí. Adoro o que, velho? Oxe, não falei nada, não. Ah, o Puma tem que estar aqui, velho. Cadê o Puma? Ele deve ter multado que acho que alguém foi falar com ele. Pera aí. Ah, que você vai ver, foda-se o Puma também, daqui a pouco ele volta. Tá, eu vou tentar começar a jogar isso aqui. O que foi, Floch? O que? O que é o cachorro? É... É engraçado que ele quase nunca late. Por que você tá latindo agora, Floch? O que foi? Ele é um cachorro que não late. Por que você tá latindo, Floch? Eu espero que isso não seja o sangue da Cris. Tá bom, então. Ok, então agora a gente vai começar a campanha com a Jill. Eu e a Cris, eu tô tão bem assim. E eu não sei o que tem que fazer. Já me perdi. O que foi, Floch? Ah, pelo menos ela já vem aqui... Ah, ela tem mais espaço para inventar, é verdade. Obrigado, Vaca. Nossa. Que bom, mano. Vai solo... Ih, Shernard. Você quer mesmo ver? Os barulhinhos são o meu cachorro, Sgade. Carinha bonita. Ó, me paquerou, ó. Me paquerou. Ô, Gabs, essa parte é fácil. Até eu sei. Vai correndo e volta para a sala anterior. Briga com esse zumbi. Você já fez isso. Já matei, já. É porque se você voltasse para a sala anterior, o Barry ia matar ele. Aí você não precisaria gastar bala. Ah, droga, velho. Ah, pelo menos eu peguei um clipe com 15 aqui de munição. E... Mais um clipe? Nossa. Clipe infinito? Ok, então vamos voltar. Eu peguei bastante munição, porra. Nem que o pulmão falou que eu zerei no hard, né? Barry? Atar, Sgade. Entendi. O que é isso? Cuidado! É um monstro! Deixe-me cuidar disso. Ué? Não foi um zumbi que eu acabei de matar? Ué? Mais ideia! O que é isso? O Kenneth foi morto também. Talvez por essa criatura. De qualquer forma, vamos responder isso ao Wesker. Ah, então tá, velho. Então tá, né? Já que é assim. I got to report. Que Wesker, o quê? Manda ele a merda. Tá, vamos ver até onde a gente chega sozinhos aqui. Ah, ele responde só pra aparecer no capuzinho. Que bizarro. Que bizarro, velho. Tá, deixa eu ver aonde que eu vou agora. Cacete, será que eu tô sozinho agora? Puta que pariu. É, eu definitivamente tô sozinho. Que maravilha. O Barry vai aparecer algumas vezes pra te auxiliar. Mas por que vocês não andam juntos é um mistério? Quero dizer. É a porra de uma mansão infestada de zumbi. Se separar, por quê? Que idiota, né? Roteiro, né? Roteiro. A gente tem que aceitar. I got to check this house first. Então procura, filho. Chesh, boa noite, mano. Valeu aí, mano. Chesh, anau. Retiro o que eu disse. Se eu não me engano, agora você tem que andar por todo o corredor e voltar pro Barry pra falar que não achou ninguém. Faz sentido. Se eu não me engano, é isso. Faz sentido. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora é hora de desaparecer o Wesker. Eu não sei o que está acontecendo. Bem, não pode ser ajudado. Vamos procurar por ele separadamente. I'll check the dining room again. Okay. I'll try the door on the opposite side. Tá bom. Essa mansão é gigante. Você tá muito levado. Tá latindo demais. É quietinho, poxa. Fica aqui comigo. Aqui é o lockpick. It might be handy if you, the master of unlockings, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. If something happens, let me meet up in this hall. Ai, eu tenho problema de dicção, lembra disso. This time I'll be there. Ah, eu já sei o que acontece se abrir a porta de entrada já, João. Se for a mesma coisa que acontece com o Chris, vem um cachorrão e pula na tela, né? Deixa eu tentar. É a mesma coisa. E eu pulei a cutscene direto, porque eu tava segurando um botão. Tá, então o clube vai entrar na porta oposta, a porta de jantar, então... Não, não tenta sair não, não tenta sair não. Ah, Tiff, eu aceito, quero, inclusive... Se você tentar sair de novo, eu acho que dá game ouro. Ah, tá. Ainda bem que você avisou. Ah, tá. Alô, Thaizinha. Ah, e a Thaizinha conseguiu te ajudar melhor que eu. Ixi, caralho. Que que é? Precisa de ajudar alguma coisa? Ele tá jogando Resident Evil com a Jill. Com a Jillzinha? Olha, recomendo ele ter muita cautela, porque ela é muito frágil. Percebi. Mas, compensação, ela tem bastante arma. Ah, menos mal. Tá, em que jogo eu não preciso dessa merda aqui? Não precisa até entrar nessa sala. Tá, na live. Agora, quem colou na live foi a Thaizinha. Nossa, querida Thaizinha. Olha, Gabs. Só cuidado com os dois dogs, tá? Ah, aqueles da janela, os filhos da puta? Exatamente. Tenta não ser comido por eles dessa vez. Ah, adoro. Só anda devagarzinho que engana e dá uns tirinhos no primeiro, depois vai diante e mata o segundo. Ah, eu tava procurando essa porra que eu acabei de empurrar. Eu acho que empurrei. Tá, ok. Então empurra pra cá agora. Agora eu consigo pegar isso aqui que eu imagino que seja o mapa, né? É o mapa. É o mapa. É o mapa. No primeiro andar, se liga. O mapa. Eu não sei. O Puma mutou aqui, mas daqui a pouco eu acho que ele volta. Você usou o lockpick. Ah, e por isso que o Puma falou o lockpick. Ela acha que pode abrir as partes marcadas, né? Ah, e não precisa dar small kick em o Chris, né? E não ocupa seu inventário. Não, não corre, não. Não corre, não. Mata eles. Não, que matar. Eu acho que vou matar. Olha a carinha bonita dela. Olha a carinha bonita. Olha a carinha bonita. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches, mano. Tá, agora eu tô no banheiro. Lembra desse banheiro aqui. Cuidado dos zumbis que tem nas salinhas. Valeu. O que tem de bom aqui na banheira? É porque eu tô indo na direção certa, sei lá. Ah, sim. Ah, sim. Bom, pelo menos a gente pensa... Só vai um pouquinho mais adiante. Pensa positivo, Gabriel. Já zeramos no modo hard. Aproveitar aqui, como o Puma falou, que com a Jill tu não precisa fazer aquela manha toda pra conseguir a shotgun. Tu pode simplesmente ir na sala, que depois o Barry te ajuda. Nossa, que ótimo. Inclusive eu tô aqui agora. Ou tô indo. Ou melhor, dá um kit safe antes. Porque às vezes o Barry não aparece. O Barry é um puto mesmo. Beleza. Às vezes. Então é bom ter... Presta bem atenção no que o Barry vai falar. Tem alguma coisa que eu tô perdendo aqui? Além dessa shotgun? Não, acho que não. Mas, hein. Presta bem atenção no diálogo que ela vai ter com o Barry depois que vocês saírem daí. Presta bem atenção. Ah, eu sou de urba! Não, não fala, Thaís! Não, não. Enfim. Assim, tu após sair da sala, tu confere as duas portas e vai circulando até aparecendo uma cena, tá? Foda-se, eu tô trancado aí agora. Vai verificando as duas portas. Fica de verificando as duas portas. Vai verificando as duas portas. Oh, caralho. Oh, demônio. Oh, satanás. Vai verificando essa... Eu vou te sair agora. Ah, tá. Tá, não me ajudando. O que aconteceu? É tipo, esse mood mesmo, tá ligado? A porta não vai abrir. Quis! Estou longe da porta, Jill. Eu vou pular essa porta. Corre, caralho. Corre, corre! Corre! O pessoal sem graça fica dando spoiler do negócio. Eu não tô vendo o chat, não. Oh, Barry! Isso foi muito perto. Você era quase um sanduíche. Você está certo. Eu não viro. É sério? O que foi? Mas, Barry, você não viu que você estava voltando para a sala de ensino para fazer uma pesquisa? Você já ouviu? Ele deu risada depois dessa. Eu aposto que o Barry é aquele... é aquele cara do... aquele tiozão da... da ceia que faz a piada. É pavê ou pra comer. É a piada do pavê, tá ligado? Eu ia falar isso mesmo, velho. Eu ia falar que é aquele tiozão lá do churrasco que faz aquelas piadas bosta lá e acha que... O pior é que esse juice sandwich vira referência em jogos seguintes, cara. É um troço... É uma... É um marco para esse jogo. Nossa senhora, velho. Tem pressão minha? Esses zumbis estão caindo mais fácil. Ah, talvez é de custo muito pegar zumbis mais fortes no laboratório. Ok, e um locket. Beleza. Tiozão do pavê demais, velho. Ah! Ah, isso aqui eu vou de braço. Gabs, tu lembra aquele puzzle dos quadros? Lembra. Lembra que eu tentei dibrar o bicho e não dibrei em porra nenhuma. Tomei o meu chupado, velho. Ah, aquele chupão, barraçola que pode. Oi! Sempre bom, né? Eita! Eita! Ai, caralho. O que tem aqui no baú? Nossa, tem um monte de clipes aqui. Coisas! Caralho, tem uns clipes aqui. Clipes? É, uns clipes de munição. De... De... Bandicoot. Tz, valeu, mano. Valeu pelo... Pelo follow aí, velho. Eu não lembro se é só com a Jill isso aí, mas... Eu lembro que com o Chris também tinha. Ou era só um pingente, talvez. Sei lá. Mas que bom. Ok, vamos salvar aqui. Vamos embora. Vamos continuar. Mas aí, Gabs, me diz uma coisa. Onde é que tá a marreta biônica? Sei lá, velho. Tá lá com o Chapolin junto com a pílula de... Não, você... Você não entendeu o que eu quis dizer. Não, não entendi. Eu buguei. É que você tá jogando com a Amy. Ah, entendi. Deixa eu mandar pra Lumos. A Lumos não sabia que estamos em live. Não? Eu tinha falado pra ela. O Gabs falou pra ela. Carvinho, feia a arma. Por isso que ela falou. Eu tô certa na cal? É que a gente tá em live. A gente tá em live. Ó, linda. Linda, eu já te mandei o link da live. É só colar pra gente. Ela tem que fazer uma conta na Twitch, eu acho. Ai, ela faz rapidinho. Até ela pode pôr conta do Face se ela tiver, que daí é mais fácil. Ah, pode pôr a conta do Face? Eu não sabia, não. Sim. Que daí é bem mais fácil. Mas aí aparece o nome verdadeiro dela? Porque eu não sei se ela ia ficar feliz com isso. Porque dá pra te customizar dá pra te customizar teu nome. Ah, tá. Então, não facilita, né? Mas assim, ela vai vendo o que tem que fazer essa gringa lê bonitinha. E é isso. Mão se tira pra ficar esperto, otário. Zero. Ai, gosh. Não, velho. Não, não chupa assim, cara. Eu não gosto assim. Tá. Demeramos mais uma, pelo menos. Acho que eu definitivamente vou precisar me recuperar. Preciso mesmo. Recuperar? Recuperar a minha vida. Ficava foda aqui. Ai, já foi chupado. Sempre. Adoro. Gosto, inclusive quero. Chuparam até tua voz? Oi? Oi? Que? 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 Quanto? Ui. Opa, peguei um livro. Ah, é o das plantas lá. Ah, é o das ervas. Tá. Ok. Não preciso disso. Meu marido tem dois empregos. Nada fora do comum. Está muito bem organizado. Tá, eu vim de lá. Então agora eu tenho que vir pra cá. Gabi, se o Zero se inscrever, ele te ajuda? Se inscrever. Lógico que sim, né? Sim. Se inscrever, porque a inscrição aqui é como se fosse o patrocínio do YouTube, tá ligado? Zero. Eu só espero que os bagulhos estejam... Usa produtos Ivone. Tem disso, gente. Nem fudendo. Não vou aceitar isso. Chupa meu pescoço, mas não me chupa, velho. Vai se lascar. Pois é, tanta coisa legal pra chupar, ele vai chupar logo o pescoço, da Jill. É, vai se fuder, mano. Chupa a rola dela. Exatamente. 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 Caramba, é do nada. Nossa. Eu não vou lá. Não dá pra isso, porque vocês zoomenam. Que isso, mana? Pancake tá falando ali. Coisas de TG. só pode de pão. Como assim, só pode de pão, velho? Eu não tô matando ninguém, velho. Eu só tô derrubando e indo embora pra não gastar tanta munição. Mas eu acho que tu vai gastar mais munição se tu ficar só atirando, derrubando eles. É bom tu matar eles e eliminar do que ficar gastando toda vez que for na sala. É, faz sentido, né, Tess? Faz sentido? Não. Fora que tu vai demorar muito pra sair dessa mansão. Ah, tu vai encontrar o Forest, né? Vai ter uma gelo lá. Nem sei, eu só tô seguindo o fluxo e tentando achar os negócios. Ah, aqui eu lembro. Tem os corvos do demônio. Aqui eu pego uns bagulho no cara. Não, aí é tipo, eu só tento correr dos corvos nessa cena. Tiff, Tiff, tanto é legal que até rima. Eu peguei uma bazuca? Eita, coxa. Não, é, essa aí é a GL. Essa aí é a GL. Mas que porra é uma bazuca? É uma fudida bazuca? A GL é doce, a munição ácida, a explosiva, as coisas do tipo. Vou salvar. Tem que salvar. Spots of Blood, ok. Ah, tá. Achei que ia poder explodir uns zumbis aqui daqui a pouco. Porra, né? Sou evangélica, desculpa. Aham, claro. Claro, Tiff. Engana a gente que a gente finge que acredita. é aquela... É aquelas evangélicas, bissexuais, feministas e apoiadoras do movimento LGBT, né? Janjan. Pra caso, dá pra... Ela ficar na Cal e na Steam ao mesmo tempo no celular? Alunos? Ela perguntou no chat. Na Cal e na Steam ao mesmo tempo pelo celular? Eu acho que dá, gente. um Android aguenta ficar aqui no Discord e numa Cal da Twitch ao mesmo tempo, não? Não sei. Depende da internet. Você já terminou de baixar o seu jogo? Que jogo ela tava baixando? Eu esqueci o nome. É um MMO. em Thaia de Ventres. Em Thaia de Ventres. Será que eu tenho que pegar a pedra da estátua que eu derrubei? Porque era pro Chris, né? Mas eu acho que eu vou ter que pegar. Acho que eu vou lá caçar essa... Terminou. Então, eu acho que dá, o Lumos. Tenta aí. É? Gabs, tenta matar esses zumbis, pelo amor de Deus. Esse não precisa. Esse eu vou deixar. Esse eu vou deixar. Ah, não, não, não. O da Stauta não precisa. A da Stauta não precisa. O que precisa é da escada. Demorou. Pode deixar. Ai, caralho. Você não olha. Nossa, você pode tanto baixar quanto entrar pelo pela Twitch. Ela tem Discord no celular? Sim. Mas o celular tá meio... Tá meio crítica a situação do celular. Como assim? Ela tem um celular reserva, mas que tem a bateria... Ah, meu Deus. Que tem a bateria, como eu posso dizer, viciada. Aí não dá pra usar fora da tomada. Ah, igual... Ah, sabe o que tu faz? Tu compra uma régua, daí tu enfia na tomada a régua, põe o carregador na régua e fica no ar da cama. Pronto. Tá ficando carregando e tu tá olhando. Já entendi, mas... A régua seria, tipo... várias tomadas. É o... É uma extensão, no caso. É uma extensão. É o filtro de linha, como chamamos aqui. Isso. Eu uso bastante, ao menos. Aqui, no caso, eu uso essa régua pra quando eu vou na sala, quando eu tô no meu quarto carregando meu celular e eu não quero ficar na cadeira ou em outro lugar pra carregar meu celular e eu posso ficar embaixo da descoberta com o celular na mão e carregando ele no meu lado. É bem útil, pessoal. Tipo, Lumos, a interface vai ser melhor se você baixar o aplicativo do Twitch, mas se você não quiser baixar, eu acho que dá pra ver por navegador tranquilo. Conselho pra vocês, casais lindos, maravilhosos. Procurem projetar a tomada no lado da cama pra não precisar fazer essa mão toda. Eu tenho uma tomada no lado da cama. Tu tem? Tenho. Ah, então? Que bom. Mas quando tu tiver teu apartamento. Aí eu e a Lumos vamos... Ah, mano, vai ser... Aí a gente ir. Aí eu e a Lumos vamos dar um jeito. Claro, mas não... Só tô dando conselhos pra quem não tem tomada no lado da cama. Pelo amor de Deus, põe essa merda. Aí a Lumos tá falando que tem extensão na cama. Ah, ótimo. Ótimo. Aí sim, hein. Os zumbis engoliram a bala? Ah, tô fazendo eles engolir tudo. Ah, mano, tem mais um um chupador de pé aqui, velho. A impressão minha é o peitoral do gado que você tá ficando quadradão. Tá, porque eu emagreci. Não, é porque ele fechou uma parceria oficial com o Roblox aí. Ele tá tendo que... Quando você começou a falar, eu tinha certeza que você ia falar de Roblox ou... ou TG. Só vou colocar uma coisa pro TG. TG era escuta a live. E aí, uma prova passada. Peraí. Eu vou montar aqui que eu tô vendo o Masterchef. Tá, monta e vê a live então. Masterchef é a sua hora? O que que eu falei demais dessa vez, Tiff? Eu não entendi. Eu falei alguma coisa estranha? Não, não, Gavis. Ou a Tiff tá me... Tá me confundindo com o TG. Não! Pode até ser. Pronto. Pra você. Tá feliz agora, TG? Tá feliz agora? Espero que você esteja. Só isso que eu tenho pra falar. Ah, Lumos vai baixar a Twitch. Baixar tudo. Ah, pra que que eu quero assim que o Rimmel? Ah, se bem que eu vou pegar porque... Ah. Ah, é bom pegar e guardar no baú já. Por causa do som. Ah, eu fiz isso agora. É sempre bom ter um outro save aqui. Salvar um save no file aqui. Tá bom, parabéns. Agora a gente vem aqui. É uma pena que ninguém tava vendo como é que tava o gato. Eu já imagino o que ele deve tá fazendo. Ei, não fala assim do TG não, Tiff. Mas respeito com ele. O que, gente? Olha o que ela escreveu. Pera aí, eu tô concentrado aqui no inventário agora. Ah, tá. Eu acho que ela tava falando de você. Ah, se for o Gabby, tudo bem. Caralho. Olha só, olha só. Esse palhaço tem nome e ele se chama TG, tá bom? Obrigado. Gente, cês tão desfrutando por dentro e eu não tô nem vendo, velho. Que porra é essa? Sabe o que que é? O efeito do sono chegando. É, o efeito do sono meu já tá chegando hard já. Tá pescando sono já? Já. Ou já pescou? Mas tá segurando peixe. O meu já tá chegando. O meu vai demorar ainda pra chegar. Ai. Ai. Ai, por isso que eu adoro o sinal da minha casa. Bonitão, você já não sou bonitão. Grandão é você, mas eu não sou bonitão. Alguém quer um pedaço de chocolate da Hashes de sabor cranberry? Só se dá na boquinha. Oi? Eu quero seu bumbum. Ai, que delícia. É seu já. Calma aqui, ó. Perdi a cabeça aqui. Igual esse zumbi. Essa é a última coisa que cê falou. Já tá na mira, né, Jajão? É, mas não fui eu que botei. A Lumos vai ficar com ciúmes botar na sua boca. Você que pegou e colocou, tá? Não, mas eu falei brincando. Coisas amorosas, carinhosas, só ela pode fazer. Assim como a Ana pode fazer com Gavs e etc. Beleza. Cara, eu por mim eu dou na boquinha das duas, velho. Na moral, chocolate aqueles bem gostoso. Oi? Tudo bem? Tudo? Comei pra chupadinha, hein? Que? Tá, isso. Larga de ousadia, mulher. Não, eu tô falando do zumbi, zumbi, zumbi. Tá, claro que tá. Visita. Quase tô levando uma mordida. Fudida. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Quase, quase, quase. Ai, Nemelis, eu vou te matar. Por que que tu faz isso comigo? Deixa eu adivinhar, eu fiz mais uma foto com você e o cunho. Ah, não. Imaginei. Quero ver depois. Ah, esqueci disso. Eu já vou mandar. Já vou mandar. Vou ter esquecido essa porra, velho. Deu um tapa de graça, velho. Acho que o Puma realmente teve que sair, mano. Acho que deu problema lá. Ele falou que ele poderia sair em algum momento. É, mas deve ter dado alguma bosta lá. Jezão, olha no chat. Mas ele tá só deitado ou ele... Ah, ele tá deitado. Ah, tá. Ele tá no chão esticado. Parece que ele foi... Às vezes dá a impressão que ele pode ser um zumbi ou que ele foi mordido. Não! Olha, ele tá meio cinza. Ele talvez seja um zumbi aí. Poxa... Agora o Nameless tem que dizer qual é o significado por trás dessa foto, Nameless. Dessa foto não, dessa imagem. O que que é, viado? É... Ai... Críticos! Ué, a mão nos caiu? Amor. Entendi. Eu não tô criticando sua imagem não, Nameless. Eu tô só zoando, cara. Ficou bonito. Ficou muito bonito, cara. Você desenha muito. Parabéns. E esse casal merece ser exaltado. Melhor casal do YouTube. Melhor casal do YouTube. Chupa, Leon e Nilce! Oi? Eu tô viajando o que vocês estão falando. Uma coisa que me chocou no fundo do meu coração que ela palpitou pra cacete foi quando o Sgade falou que eu só acho que os dois deviam estar juntos há muito mais tempo. Não, não. No caso, já há seis anos atrás. Não, é o único, não. Mas... Eu tô só te explicando, só te explicando, Gabs. O Nameless fez mais uma imagem pra... Pra Thaís, que tá no Discord, inclusive, se você dá uma olhada depois. Que é ela com Puma. Mais uma foto dela com... Foto não, imagem, né? Desenho, desenho. Dela com Puma. Ah, sim. O Nameless mito. Ele que mandou a foto minha sem camisa aqui. Inclusive, a... Ele tem que fazer, tu ia... Inclusive, a Tiff, ela já fez um desenho a lápis aqui. Que a Ana ia adorar ter um desenho contigo, Gabs. Oh, 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 oh. Eu aprovo a ideia. O Thaís, PV. PV, PV, PV. PV? Vê? Hã? Peraí, vem pra cá. Agora abre essa porta. Agora vem pra cá de novo. E coloca a gema. Tá, aqui eu lembro que tem que colocar a gema azul pra pegar alguma coisa aqui. Mas eu não lembro o quê. Ok. Peguei o primeiro medalhão aqui. Eu acho que eu vou salvar e deixar isso aqui, mano. Eu vou encerrar essa live por aqui, porque... Sem o Puma não dá pra continuar. Eu quero que ele acompanhe meu progresso. Mas acho que a gente progrediu bem, até. Tô lembrando bem das coisas. Ok. Acho que é isso, gente. A gente zerou o... A primeira campanha com o Cris. E agora tem a segunda com a Gil, que a gente pode zerar. Deixa eu só aproveitar que eu quero ver um bagulho aqui que eu quero fazer. Ah, essa é a bazuca, viado. Essa é a bazuca. Interessante pra caralho, mano. E a doze? Olha, sabe o que eu tô achando incrível, Gabs? O quê? Tu tá jogando sozinho, sem ajuda. Pois é, quem diria, né? Puma saiu... Não gasta os municentes dele! Ai! Você tá gastando munição à toa, ou a impressão minha? Eu não. Ele gastou munição à toa. Ele gastou munição à toa. Corridinha, corridinha, então. Corridinha aqui, eu tive. Corridinha. O que você tem com a parede, o Gabs? Eu tô puto com a parede, porque ela tá suja, velho. Ai, ó. A Ana acordou agora. Bom dia, minha querida. Ai, ó. Corre, 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 corre. Bom dia, Anika! É que eu já salvei aqui, que eu já vou encerrar, então... Enfim. Ah, tu vai encerrar? Vou, vou encerrar já. Tu vai fazer um gankzinho na Twitch? Ah, dá pra fazer um gank mesmo que não seja na Twitch. O que vocês acham, gente? Não sei, eu só... Vamos tentar fazer um gankzinho. Peraí, deixa eu ver quem que tá... Buenas noches, buenas dias. Ai, caralho. Deixa eu ver quem que tá em live aqui pra gente gankar. Ah, tá o Tio Cegários. Inclusive, ele tá jogando Resident também. Dá pra gankar ele. Tá com seis pessoas, eu acho. Tá, tá com seis pessoas assistindo. Dá pra gankar o Tio Cegários. Vamos gankar ele aqui, galera. Partiu! Manda o link. E manda o hashtag alguma coisa. Peraí, deixa eu botar aqui. O que que vai ser o hashtag? Ainda não sei. A gente vai descobrir agora. Vamos lá. Vamos pro gank. Deixa eu abrir aqui. O seu nome é... Ana, sobrenome que eu não vou falar porque eu não sei se pode. E é isso. Tadinha, eu tô dando um susto. Ó, gente. Eu vou mandar aqui no... Na live da Twitch. Caraca, a camiseta dele vai de Zelda. Da hora, gostei também. Tô invejando essa porra. Peraí, tá... Só que a micão dele tá invertida, eu acho. Minuto de silêncio para o Morf. Peraí, tá bugado aqui. Eu tenho certeza. Já passou um minuto. Ah, vem. Pronto, agora tá... Agora tá certo. Eu tava trocando a tela igual um imbecil aqui. Vamo lá, o gank da Strongstar, galera. Só a gente colar lá na live. Aí o Godianix deu uma ideia legal. O gank da Jill Sandwich. Nossa, boa, boa. Ainda bem que você fez isso, Sanji, mano. Gank da Jill Sandwich. Sandwich. Gank da Jill Sandwich. Tá bom, galera. Ó. Bora colar ela nessa live de Resident Evil, então. Ah, sim, sim. Massacrem o chat lá nos comentários. Podem spamar, colocar sem parar essa parada aqui. Ó, o gank da Jill Sandwich. Ai, eu não consigo copiar o gank. Pronto, copiei. Já era. Ai. Bora todo mundo pra lá. Bora todo mundo pra lá, porque o bagulho aqui ultrapassa fronteiras e barreiras. Não é só na Twitch. Não se esquecendo de dar o likezinho pra ajudar. É, deixa já o like nessa live também. Se inscreve no canal dele. Enfim, só vai lá, galera. Só vai lá, mano. Inclusive, eu já vou até salvando o jogo aqui. Agora está lá. Gank da Jill Sandwich. Gank da Jill. Com coincidência, ele tá com a minha Regina. Bem-vinda aí, galera. Gank da Jill Sandwich. Aí sim, galera. Gank da Jill. Aí sim, velho. Gank da Jill Sandwich. E aí, Strongestart Productions. Ah é, já manjou do gank. Que delícia. E aí, G. Jogo salvo, tudo certinho. E aí, Zero. Pô, o Zero é famoso, mano. Como é esse Zero? Tá lá, minha gente. Ó, Zero é famoso. Acabou a munição de Strongestart. Zero é famosinho. Zero é estrelinho. Estrelinho. Tem que dar super chat pra ele. Valeu, tio Sasuke. Valeu aí, meu querido, pelo follow, mano. É do Strongestron, mano. É tu, invasão ou Strongestron? Está bem. GG, galera. Beleza, então. Acho que dá pra encerrar essa live aqui com chave de ouro. Nossa, eu tô cansado, velho. Chave de ouro... Ai, bateu uma preguiça, agora eu não vou ter vontade de duruir. Um chave de... Não, não vou fazer essa piada, não. Trouxe! Ai ai, gente. Obrigado por essa live, obrigado pela live de mais cedo também no Youtube, mesmo que tenha sido uma live só pra falar umas paradas. Tamo junto, mano. Semana que vem... Conseguiu zerar o Gab. Conseguiu zerar o primeiro. Zeramos o primeiro. Primeira vez zerando. Tô ansioso pra zerar com a deal agora e já passar pro segundo. Enfim, acho que a próxima live a gente já zera. Dependendo do tempo da live. É isso aí então, meus lindos e minhas lindas. Falou. E vocês fodem ter certeza de estar aqui na próxima live, hein? Vocês fodem ter certeza? Eu não tenho mais... Nossa, eu entendi. Vocês fodem! Você não chegou na hora da piada, até, né? Eu não tenho mais nem o que acrescentar depois dessa. Depois você me explica. Falou, galera. Tá. Beijo. Tchau.